Nos últimos dias, o Lauro Freitense teve que lidar com a mudança no clima devido à chegada do inverno. Temperaturas mais baixas, chuva e vento forte surpreenderam quem passa por Ipitanga, em Lauro de Freitas. As rajadas de vento contribuem ainda mais para a diminuição da temperatura. Na madrugada da última terça-feira, foram anotados ventos de 59 km por hora, sendo que a média em Salvador e a região metropolitana é de 8 km por hora. Aqui, em Ipitanga, a areia da praia chegou a invadir a pista. Mazola trabalha na região de Ipitanga há mais de 15 anos e ficou surpreso com a quantidade de areia na pista. Rapaz, toda essa época acontece isso, mas desse jeito, assim, demais não, mas acontece. Todo ano isso aqui tudo enche de areia, vem de moto. Mas mora aqui perto, mora aqui atrás. Ah, é péssimo, tem que ter muito cuidado, se vacilar cai. E os carros ali, ali na frente mesmo, os carros ontem não estavam conseguindo passar não, não estava tendo que desviar naquela curva, porque estava péssimo mesmo. O vendedor de picolé conta que os motoristas tiveram que achar alternativas para passar pela rua principal da praia de Ipitanga. Muita areia aqui na pista, os carros passando por cima do meio fio, porque não tinha condição de passar no asfalto. E a areia não incomoda somente o motorista. É o que conta a Eliana de Jesus, que passa pela região todos os dias. Atrapalha quem passa. A areia bate nas vistas e arde. Atrapalha. Atrapalha.